A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem está aí? Eu senti sua falta. Demorou. E agora? Como vai ser? Eu não sei. Eu só sei que eu não aguentava mais esperar por isso. Eu não sei. Você nem disfarça sua atração por ela. Você está vendo coisas, Abigail. Eu só estava sendo gentil com a sua irmã. Ah, é mesmo. Tão gentil que só tinha olhos pra ela. Meu amor. Eu só tenho olhos pra você. Não foi isso que eu vi hoje. Abigail. A sua irmã acabou de perder o marido. Ela está sozinha na vida. Só estava tentando... Aproveitando disso. Ah, não. Ah, não, Abigail. Assim não dá pra conversar. Quantas vezes eu vou ter que te dizer que o que aconteceu ficou no passado. Fala a verdade, gente. Você queria ter se casado com ela. Mas é claro que não, Abigail. A sua irmã me traiu. E sinceramente... Ainda bem que eu não me casei com ela. Eu te amo. Eu te amo, Abigail. Eu te amo. 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 Eu te amo.